Olá, meus amigos, tudo bem? A mensagem de hoje está em 2 Timóteo 3, verso 1, que diz assim Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis Tempos difíceis É o que estamos vendo todos os dias ao nosso redor Você olha para a crise entre Estados Unidos e Irã O ataque, o assassinato, a queda do avião O problema em um lugar de falta de comida No outro está sobrando muita comida Numa região está tendo inundações Na outra falta chuva Numa região tem trovões e relâmpagos e raios Na outra região a terra está rachada De tanto que não chove e só faz calor Em um lado do mundo está acontecendo neve, cai neves Em outros lugares não esquenta nunca, fica 40, 50 graus E a gente olha para as famílias, olha para a sociedade, olha para a política, olha para a igreja Olha para as pessoas de maneira geral E a gente percebe que alguma coisa está errada Pessoas passando fome Doenças novas Vírus aparecendo por aí Como esse agora, o coronavírus E outros vírus mais Que aparecem por aí também Os hospitais estão lotados As cadeias estão cheias As pessoas, muitas vezes Estão aparentemente mais conectadas Porém, estão distantes Estão vazias Estão passando por momentos Extremamente difíceis E aí você para um pouquinho Olha para o cenário Olha para a Bíblia E diz Será que é isso mesmo? Sim, Senhor É isso mesmo Nos últimos dias Sobreveriam tempos difíceis E a notícia não é boa Porque a Bíblia fala que o mundo vai de mal a pior É isso mesmo Até que Jesus volte E nos tire daqui E nos leve para o novo céu E a nova terra E quando você vai para Lucas capítulo 21 Do 25 até o 28 O profeta, ou melhor O apóstolo diz Quando essas coisas começarem a acontecer Levantai a vossa cabeça Porque Jesus está voltando E a vossa redenção se aproxima Então, a você observar tudo isso Que está acontecendo no mundo Lembre-se de uma coisa Jesus está voltando Levante a sua cabeça Olhe para o céu E se prepare Tá bom? Vamos orar Querido Pai Abençoe essa pessoa Que ora comigo A sua família O seu casamento A sua vida espiritual Derrama a tua graça Sobre ele Sobre ela E sobre todos nós Prepara-nos Para a volta de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Deus te abençoe Você pode entrar nesse link Que aparece aqui E nós vamos te ajudar Ainda mais Deus te abençoe Um sal Potem Legenda Adriana Zanotto